e começa aqui. Bom dia pessoal, bom dia, bom dia a todos e a todas, estamos aqui, mais uma live aqui diretamente dessa quarentena terrível que nós estamos vivendo aqui no Brasil, em São Paulo, e hoje eu tô aqui com dois amigos importantes, companheiros lá de São Sebastião, aqui litoral norte do estado de São Paulo. Tô aqui com o Gilson, o Gilson é um companheiro nosso lá do PT, do chamado litoral sul de São Sebastião, área sul de São Sebastião, mas que fica aqui, ainda é litoral norte, mas aqui pega todas aquelas praias bonitas ali da região de Maresias. O Gilson trabalha lá, trabalha com jardinagem, é um trabalhador que faz um esforço enorme e é muito ligado ao esporte, né? Muito ligado ao esporte na região. E tá aqui também o Fernando Pulga, Fernando Pulga, agrônomo, companheiro também de muitas lutas aí que a gente tem feito, foi candidato já a prefeito de São Sebastião e agora tá aí organizando o nosso partido aí na região, né? Então, um grande abraço, um bom dia aí, Gilson, bom dia, Fernando. Gilson, vou com você. Bom dia, deputado. Meu nome é Gilson, mas sou conhecido aqui no litoral como Caboclo, porque a minha bandeira é o esporte. Consegui, através do Fernando, o projeto Tigrinho pra Maresias e essa bandeira que eu pretendo levantar futuramente, deputado. É isso aí. Fernando. Muito bom dia, Gilson, grande companheiro da Costa Sul, uma pessoa que coordenou a sua campanha, Zara, na Costa Sul, teve uma importância fundamental. Bom dia, Zaratini. E quero te cumprimentar porque a gente sabe que ser deputado hoje em dia, durante o governo Bolsonaro, é um desafio pra gente que tem que ser resistente, tem que ter capacidade, porque é um momento muito duro da nossa democracia, mesmo que a gente tenha vivido. E não só da democracia, como nas cidades, Zara. A gente, em São Sebastião, sofre tudo aquilo que o povo brasileiro anda sofrendo no Brasil todo, né? Então, é a falta de assistência para as pessoas, para os trabalhadores, falta de assistência para as empresas. E a prefeitura aqui, batendo cabeça, fica entre a pressão de segurar as pessoas em casa e de soltar por causa da economia. O governo federal não acena com nada. E, ao mesmo tempo, diante de todas essas coisas, eu queria também te agradecer, mais uma vez, sempre que falo com você, Zara, a respeito das emendas que você tem mandado para São Sebastião na saúde e também da nossa histórica vitória a respeito do traçado, do contorno na Topolândia, que a gente poupou diversas desapropriações, mas que está parada, viu, Zara? O contorno sul está parado já, já está parado há três anos, não foi para frente, o governo Dória parou a obra completamente, já estava parado um ano antes do Alckmin e não tem previsão, não tem projeto e é muito provável que a gente tenha que retomar essa luta, viu, Zara? Então, vai se preparando, aquecendo os tambores. Tá certo. Bom, gente, eu queria primeiro começar aqui a gente conversando sobre a situação política, né, do país. Vocês estão acompanhando aí as últimas do Bolsonaro. Cada dia é uma novidade, né? Ele está profundamente atingido aí por essa investigação das fake news, né? O Alexandre Moraes, anteontem, determinou busca e apreensão na casa de todos esses blogueiros que produzem e divulgam as fake news, né? E dos empresários que financiam. E mais do que isso, Gilson Caboco, ele mandou fazer levantar o sigilo bancário desses empresários desde a época da eleição. Isso significa o quê? Que a nossa tese, que a gente vem já denunciando há muito tempo, de que durante a eleição houve disparo em massa irregular de fake news e que esse disparo foi bancado pelos empresários bolsonaristas, né? Então, eu acho que vai chegar lá essa investigação. Nós estamos também com a CPMI, a CPMI lá na Câmara e no Senado investigando as fake news. Nós já identificamos o gabinete do gabinete do ódio, né? O gabinete do ódio é um grupo de ativistas digitais aí que está instalado no Palácio do Planalto e de lá eles fazem esse crime de divulgação de fake news, né? E articulado com vários estados. Na Assembleia Legislativa de São Paulo tem dois deputados que reproduzem dentro desse esquema. Em outros estados também tem várias pessoas que trabalham nesse esquema. Então, nós estamos nessa batalha aí muito firme, né? Ele ameaçou que vai romper, agora chega. Mas o fato é o seguinte, ele está cada vez mais desacreditado. Hoje a pesquisa da Atafolha mostra que o nível de rejeição ao governo Bolsonaro está estourando a boca do balão. Ele tem o apoio daquela turma de fanáticos de direita e conseguiu um apoiozinho popular por conta dos 600 reais. Incrível, né? Quem foi que lutou e que conquistou os 600 reais fomos nós da esquerda, né? Fomos nós porque ele queria só dar 200. Aí nós forçamos a mão lá, batemos, batemos, chegamos nos 600. Agora ele vem dizer evidentemente que ele é que fez isso daí e divulga isso, né? A máquina de propaganda dele é gigante e muita gente acredita nisso e atribui a ele o fato de estar recebendo os 600 reais. Mas o fato é o seguinte, o próprio Paulo Guedes, que é o ministro da economia, já avisou, olha, não dá para continuar os 600 reais. Então eu acho que logo, logo esse encanto dessas pessoas mais humildes vai acabar, né? Então nós estamos na luta aí, queria passar a palavra aí. Caboclo, você quer dizer alguma coisa? Sim, deputado. Sim, deputado. É para ficar bem claro para a população brasileira que a maioria dos bolsominions, ele chega a citar que foi benefício do Bolsonaro. Eles acham que foi benefício do Bolsonaro os 600 reais. Só nós de oposição, do PT, dos outros partidos de oposição, sabe a luta que a gente teve no Congresso para conseguir esses 600 reais de benefício. Então a população brasileira hoje conta muito com vocês, com a força de vocês, com a dedicação do Congresso para a gente conseguir a melhoria, os recursos para a classe pobre, para a classe que precisa nesse país. Então, como citei, o esforço de vocês é fundamental e a população tem muito a agradecer e esse governo de Bolsonaro que está afundando o nosso país. Não é por causa do coronavírus, não, deputado. É porque o governo é incapaz mesmo, entendeu? Com o governo que foi eleito, inconsequentemente, mas está com os dias contados, com fé em Deus, está com os dias contados. Exatamente. Diga lá, Fernando. Fernando. Olha, Zara, eu acho que a falta de respeito com o povo pobre brasileiro é uma coisa que, para a gente, que sempre luta por um processo de igualdade, que ficou muito evidente. As filas da Caixa Econômica Federal em São Sebastião aqui eram enormes, viravam um quarteirão. As pessoas não tinham acesso, não conseguiam chegar aos 600 reais e até hoje tem gente que não conseguiu. Então, é uma diferença tão grande de um governo que respeita o povo trabalhador e coloca a estrutura do nosso país em função de servir ao povo, em colocar oportunidades para o povo, que foi o governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, é a diferença que a gente tem hoje, né? Que grande coisa. E hoje a gente tem um governo que desrespeita os pobres, que desrespeita os negros, que é um governo que criminaliza a esquerda, né? Nos trata como praticamente animais, a mesma coisa que eram os judeus na época do nazismo. E o que a gente tem nos governos municipais e estaduais, normalmente é uma continuidade disso, né? Então, a gente não tem o socorro de um governo estadual e de um governo municipal. Aqui, no Litoral Norte, a gente tem um exemplo da Ilha Bela, que conseguiu oferecer uma renda básica de cidadania para uma grande parte da população. Então, são 15 mil famílias que receberam uma ajuda de um salário mínimo da prefeitura e mais 7 mil, uma ajuda de aluguel. Então, são 22 mil famílias atendidas na Ilha Bela. São Sebastião, Caraguá e Iubatuba, nada. São Sebastião tem uma arrecadação privilegiada. E o prefeito aqui, Zara, ele anda gastando e mantendo o seu calendário eleitoral com as obras eleitoreiras. Imagina que agora você tem obra de creche, que é muito importante numa situação normal. Você tem obra de ginásio e você tem obra de piscina. Você tem obra de pavimentação. Então, veja bem, o prefeito, ao invés de colocar o orçamento municipal em função de socorrer as famílias, o prefeito coloca o dinheiro da cidade em função de alavancar a sua própria reeleição e colocar o calendário eleitoral na frente. Eu acredito que isso seja o que está ocorrendo no Brasil inteiro. Então, as lideranças políticas não estão à altura do momento. Então, o povo brasileiro padece, tanto por carência absoluta e insegurança absoluta, porque a gente não tem uma liderança que nos leve ao caminho correto, mas também de total insensibilidade. Assim, está todo mundo ao Deus dará, a coisa é desesperadora e a gente tem uma tempestade muito grande ainda nesse conflito de Supremo Tribunal Federal e Bolsonaro. Mas, em linhas gerais, é isso. É isso aí, gente. Só para a gente lembrar, aqui nós estamos, tem mais de 100 pessoas aqui assistindo a nossa live, gente de outros estados também, gente aí de São Sebastião, a Amélia da Silva aí de Maresias está participando e está também gente de outros estados. E aqui estamos hoje aqui com o Fernando Pulga, de São Sebastião e o Gilson Cabocco, também de São Sebastião, que estão falando um pouco para nós da realidade do litoral norte, né? Que é um litoral mais bonito aqui do estado de São Paulo, eu diria até do Brasil, né? Só não é perfeito porque a água é um pouquinho fria, senão seria perfeito, seria o Caribe brasileiro, né? Mas é um lugar muito bom, mas também muito sofrido. Apesar de que, o Fernando citou aqui, os municípios do litoral norte, particularmente Ilhabela, São Sebastião e Caraguá, recebem muita grana dos royalties de petróleo, gente. Vocês não têm noção. E agora com o pré-sal, o pré-sal está sendo, crescendo a produção justamente na chamada Bacia de Santos, que é abaixo da Bacia de Campos, né? Antigamente, a maior área de produção do Brasil era a Bacia de Campos, que é no Rio de Janeiro, no litoral do Rio de Janeiro. Agora é a Bacia de Santos, que é no litoral norte do estado de São Paulo. Então, esses municípios estão com dinheiro. Era para estar lá, olha, o que Ilhabela está fazendo, que é garantir uma renda aí para a população, deveria estar sendo feito por todos. E o governador do estado poderia ajudar também, né? O governador do estado, lógico, não é um maluco que nem um Bolsonaro, que não está nem aí com a doença, mas também poderia ter colocado mais recursos para atender a população mais pobre, que está com muita dificuldade de sobrevivência no país. Está aqui, ó, gente, está aqui a Célia Curado de Cuiabá, Mato Grosso, o Antônio Aprígio de Guarujá, o Raimundo Nonato de Boa Vista, Roraima, rapaz. Olha só onde a gente está chegando aqui, né? E depois, deixa eu ver, aqui a Fátima de Itapevia, aqui na Zona Oeste da Grande São Paulo, né? Aqui a Liliane Chailoski, denuncia, deputado, que a Regina Duarte ainda não foi exonerada e continua recebendo. Pô, não sabia dessa, não. Eu vou levantar isso aí. É incrível. Será que ela ainda está recebendo? Meu Deus do céu, esse governo do Bolsonaro é um absurdo. Agora, o Fernando falou aqui de uma grande obra que começou a ser feita lá no litoral norte, no governo do Alckmin, né, Fernando? Essa obra é o quê? É uma duplicação da rodovia Tamoios, que é uma rodovia importante, que liga São Sebastião com São José dos Campos, aliás, Caraguá com São José dos Campos, e depois ele resolveu fazer um anel viário, um negócio do tipo, que vai chegar no porto de São Sebastião. E aí ele queria rasgar um bairro chamado Topolândia, que é um bairro muito humilde lá da cidade de São Sebastião. A maioria das pessoas que vão lá fazer turismo não conhecem a Topolândia, porque o cara vem, passa ali no centro de São Sebastião e vai para a praia, e não está olhando, vai lá para onde está o Gilson, o Caboclo, lá na área sul, na costa sul, e não vê o que é a Topolândia, né? E nem lá na costa sul a maioria não conhece como são os bairros do sertão. Gilson, fala um pouco aí do sertão de Maresias, do sertão das praias aí do litoral norte aí, você que conhece bem. Como é que é a vida do povo aí no sertão? Muito bem, deputado. Quando me apresentei, eu não comentei, eu sou imigrante, sou baiano, da cidade chamada de Bicaraí, Bahia, onde o povo é muito sofrido também, é uma região pobre, já foi ontem a região mais rica do Brasil, mas hoje é uma das mais pobres do Brasil, um povo sofrido. Então, comparando com São Sebastião, com a receita bilionária, entendeu? Fica a desejar, deputado. Você vê Maresias, Maresias não tem saneamento básico, isso é um absurdo. Você vê uma praia famosa, conhecida mundialmente, e não tem saneamento básico, isso é um absurdo. A população de Maresias sofre com esgoto a céu aberto, entendeu? Na rua do Forno, está lá uma área, quase 10 anos, abandonada, que foi iniciada para fazer o saneamento, a tubulação, mas nunca foi concretizado. Isso é um gasto de dinheiro público praticamente jogado ao ralo. E eu quero citar também, deputado, só para emendar um pouco aqui, sobre os medicamentos de alto custo, que a Prefeitura de São Sebastião tem uma grande burocracia para fornecer para as pessoas, entendeu? Vou citar só um caso aqui, sem citar nomes. Essa semana, um conhecido precisou de um medicamento de alto custo, que é um alto custo que eu praticamente não acho alto custo. Porque as pessoas, às vezes, ganham tão pouco com essa pandemia, um medicamento de 140 reais. Liguei, deputado, para a pessoa responsável que dá o encaminhamento para fornecer esse medicamento, e a resposta foi que tem que entrar na justiça para conseguir um medicamento de 140 reais. Isso é um absurdo para uma cidade milionária, entendeu? Isso é um absurdo, entendeu? Outra coisa é o esporte aqui. O futebol aqui é abandonado. O futebol não tem recurso, deputado, entendeu? Então, como eu concluí, o saneamento básico para Marisias, que está há mais de 20 anos, medicamentos de alto custo. Isso é uma luta, é uma guerra para a classe pobre conseguir. A vida é difícil aí, e a gente conhece, tem toda dificuldade de transporte, dificuldade de moradia, o pessoal com muita dificuldade de organizar suas moradias aí na região, né? E o Gilson é um camarada que cuida aí do esporte, né? Eu já joguei aí no campo do toque-toque grande, viu, Gilson? Já fui craque aí nesse campo aí. Aí abandonei. Pô, como é que é isso? Eu abandonei o futebol, né? O Brasil perdeu um craque, né? Eu podia estar... Mas, Fernando, me diga uma coisa. A Prefeitura de São Sebastião, então, tem essa renda alta, está concentrada aí em fazer essas obras que nesse momento não seria o principal. Mas o pessoal aí, como é que está a questão da epidemia? Muita gente foi infectada, tem gente internada, enfim. Como é que está a situação de São Sebastião? Olha, Zara, São Sebastião tem 344 infectados e 4 mortes contabilizadas até agora. Tem uma estrutura hospitalar que fica meio obscura. A gente não sabe exatamente o número de leitos, mas a gente acredita que tem uns 15 leitos. A Prefeitura não informa exatamente isso. Ela trata de uma maneira geral o número de leitos, mas não fala quantas UTIs. Nesse momento, se eu não me engano, acho que são quatro pessoas em UTI. Então, a gente não teve o colapso e a gente está longe do colapso. O que coloca que o isolamento tem funcionado aqui na cidade. Agora, o que acontece com essa coisa do coronavírus, essa tensão que o Bolsonaro coloca, e os bolsonaristas, é que você vai afogando a economia, porque você não tem o Estado colocando dinheiro para as pessoas, a gente tem uma crise muito grande aqui, por exemplo, com os ambulantes. Os ambulantes estão há dois meses sem trabalhar. Foram os primeiros trabalhadores que aderiram voluntariamente, sem criar nenhum tipo de problema, aderiram ao isolamento, ficaram sem trabalhar. E estão há dois meses sem faturar nada. A gente teve diversos feriados nesse período, e os feriados foram todos em quarentena. Os ambulantes foram proibidos de trabalhar, e com razão. Agora, em contrapartida, a prefeitura não ofereceu nenhum tipo de benefício para os ambulantes. E aí, quando eles fizeram uma grande movimentação, foram recebidos pelo prefeito, e eles pediram uma ajuda de custo de mil reais. O prefeito ofereceu uma cesta básica de 40 reais, e isenção do dinheiro que eles pagam anualmente pela licença. O que acontece é que isso já faz um mês, os ambulantes não receberam os mil reais, não receberam a cesta básica, e não tiveram o seu dinheiro de licença devolvido. O que eu quero dizer dos ambulantes, os ambulantes, eles pura e simplesmente representam uma parcela muito grande dos trabalhadores da cidade, que são os trabalhadores autônomos, que não têm carteira assinada. Só que eles estão um pouco mais organizados, e conseguem se manifestar, conseguem ter voz nos meios de mídias sociais. Mas a dificuldade dos ambulantes é a dificuldade de todos os trabalhadores da cidade. E a prefeitura dá de ombros. E agora, com essa tensão, está querendo reabrir o comércio a partir de segunda-feira, numa atitude de muito risco, na minha opinião. Eu ainda não me manifestei publicamente a esse respeito, mas é uma decisão equivocada. Ao invés da prefeitura ir lá e socorrer as pessoas, ou até, na minha opinião, aumentar o isolamento, pelo menos por uns 15 dias antes de começar a abrir, a prefeitura vai lá e vai começar a abrir. Então, eu acredito que toda essa folga na estrutura hospitalar, Zara, ela está com os dias contados. A gente está querendo testar o limite, testar para ver mesmo. Pô, será? O que me parece é o seguinte, a prefeitura vai falar o seguinte, pô, será que essa coisa é tão perigosa mesmo? Até agora, o hospital não teve lotado, como nos grandes centros. Então, eu acredito que o que o Dória está fazendo, e o que está sendo repetido pelo prefeito de São Sebastião, é uma roleta russa coletiva. Todos nós, agora, estamos em risco pela atitude do prefeito. Agora, existe um certo apoio dos empresários, da classe empresarial, das pessoas que precisam trabalhar, porque também não adianta você ficar em casa sem ter o que comer. Vai morrer de fome, né? Então, o que era necessário, e que, como a gente tem amplamente os liberais dominando a cena política, seria essa renda básica de cidadania para garantir que as pessoas ficassem em casa. Eu também quero, além de falar dessa questão municipal, Zara, te parabenizar, e a bancada do PT, pelo socorro que vocês deram à classe artística. O que aconteceu com a lei lá, que, se não me engano, você pode me corrigir, foi feito pela companheira do Rio de Janeiro, foi quem que foi? A Benedita da Silva, se não me engano. Todo o orçamento da cultura foi garantido e vai ser transformado em benefício dos artistas do Brasil. Agora, em São Sebastião, você sabe o que aconteceu, Zara? Em São Sebastião, o orçamento da cultura e dos eventos culturais, ele foi cortado, os artistas na mão e, na hora que voltar, a gente vê o que acontece. E agora a prefeitura está fazendo um recadastramento dos artistas só para fazer um carnavalzinho, mas o que acontece é que os artistas, os ambulantes e todo o povo trabalhador informal, sem salário, de São Sebastião, estão largados à própria sorte. E agora, vão tentar fazer, retomar a economia. A gente sabe que não vai retomar a economia, as pessoas vão continuar sem renda, só que agora com um risco muito grande da saúde de si e dos seus parentes mais idosos, das pessoas que têm problemas cardíacos, das pessoas que têm problemas de pressão alta, obesidade, que a gente sabe que é muito grave. Então, é uma situação gravíssima e eu estou tentando aqui, Zara, arrumar um caminho e aí vou ver se você me ajuda da gente ter uma ponta de esperança e de energia para virar esse jogo, porque ele está muito difícil e muito duro. É isso aí. Gente, nós estamos aqui com muita gente assistindo. Olha, está o Hélio de Caruaru, Pernambuco, Delmar Campos, de Manaus, a Cirlei Remião de Porto Alegre, certo? Está aqui também o Wilson Pereira de Brasília, a Dora Silva e de Ilhabela, olha aí a Dora, certo? A Sandra Costa da Bahia, deputado, vem dar uma palestra aqui em Salvador. Pô, vamos ver se eu vou visitar Salvador, terra do Caboclo, certo? A Bahia. Você é do interior da Bahia, né, Gilson? Ei, Caboclo, você é do interior, né? Sou do interior da região sul, sou próximo da cidade de Leos. Ah, legal, legal. Uma cidade chamada de Bicatúbica da Índia. dessa região, que é o Valmir Assunção. Não sei se você já ouviu falar do Valmir. É um deputado do PT. Ah, eu já coordenei lá. Eu já coordenei a campanha de J. Carlos lá, de Josias Gomes, deputado do PT. Ah, Josias é muito amigo meu, Josias Gomes. Eu coordenei a campanha de Josias em 2002. Muito bom. Está aqui também a Marinel Araújo de Costa Rica, Mato Grosso do Sul. A Leila Maria. Ah, a Leila Maria está perguntando aqui. Gostaria de saber se os mutirões que foram feitos em São Sebastião para abertura de ruas e quanto foi que os cofres públicos economizou, já que a mão de obra foi dos moradores. Mas já ressaltando que a minha rua não foi aberta. A Leila aí está reclamando aqui do mutirão que foi feito, só que ela não disse aqui o bairro, né? Ela foi feita em São Sebastião. Você está sabendo desse mutirão aí, Caboclo? Sim, corretamente. Esse mutirão foi feito em Marisias, foi feito em algumas ruas em Camburi, em Juqueí e em Barra do Una. Esse mutirão e em alguns bairros também da Costa Norte. Esse mutirão o prefeito entra com o material e a população com a mão de obra, que eu acho um absurdo, porque na orla de Juqueí e na orla da Praia da Baleia, a prefeitura fez a pavimentação e não teve ajuda de mão de obra dos empresários que têm casa lá. Agora, na área popular, na área do pobre, na classe C, entendeu? O pobre tem que usar a mão de obra, tem que pagar, tem pessoas que não usaram a mão de obra, mas tiveram que pagar um valor para outra pessoa fazer, para ter a sua rua pavimentada. Pavimentada, assim, uma pavimentação sem saneamento, entendeu? Não fez saneamento, só joga o bloquete lá para ter uma facilidade de acesso. Então, isso eu acho um absurdo, deputado, para uma cidade do nível de São Sebastião. Essa é a realidade dos bairros do sertão, do fundão. aí é o pessoal que passa pela estrada, de um lado é as praias, então é aquelas casas bonitas. Do outro lado é os bairros onde moram os trabalhadores, né? Fernando, conta um pouco aí, você se... Olha, Zara. Você se sabe para vereador, Fernando, como é que está? Ou para prefeito? Não, eu saio para vereador. Mas eu quero só dar um pitaco nessa questão aí dos mutirões, Zara, que o Gilson contou aí como que acontece. Aqui funciona assim, quando você vai fazer uma obra lá na Orla, onde você tem o Safra, o Abílio Diniz, aquela turma cheia de dinheiro, a prefeitura vai lá e dá o material e a mão de obra. Aí quando é feito lá na Rua do Pobre, no sertão, a prefeitura só dá o material. O povo é que faz uma rachadinha para pagar a mão de obra. Entendeu como é que é? É uma distribuição de renda ao contrário. Quando é para o rico, ele dá tudo. Quando é para o pobre, não. O pobre é com a mão de obra com vocês. Então é uma brincadeira de mau gosto. Mas a gente está aqui, Zara, coordenando e ajudando a formar um grupo muito sério, com muita energia, do PT, que o Gilson Caboclo, uma das grandes lideranças da Costa Sul, que a gente bota muita fé, um sujeito que tem experiência política, já foi candidato a vereador e não entrou por um ou dois votos lá na Bahia, mas que está com a gente aqui, Zara, desde 2012, que eu fui candidato a prefeito, ele fiel, participando, mesmo sem ser candidato, participando da campanha, sendo um parceiro de primeira hora mesmo, sabe? E aqueles caras que são guerreiros. Então, a gente tem o Caboclo na Costa Sul, a gente tem 18 candidatos e a gente vai brigar por uma vaga. O nosso candidato a prefeito será aquele nome que tiver que unir toda a oposição e que vai enfrentar e vencer o atual prefeito, que é o prefeito do PSDB. Então, a gente está aqui na luta, a gente está tendo uma... organizando o partido nas bases com pessoas de todo o território da cidade, que é um território muito longo e com certeza nós vamos ter sucesso esse ano. Viu, Zara? Pode ter certeza. É isso aí. Gente, nós estamos fazendo um esforço grande lá em Brasília agora, quero contar isso para vocês, que a gente ainda não falou. Vocês sabem que os 600 reais ele vale por três meses, já passou dois, teve gente que não recebeu nem a primeira. O governo é tão cruel que teve gente que não recebeu nem a primeira parcela, teve gente que recebeu a primeira e a segunda. Agora vem a terceira. terminada a terceira, o que vai acontecer? Porque, vê bem, gente, a crise econômica ela não vai acabar. Acabou a quarentena, só que o que aconteceu? Dois milhões de trabalhadores já foram demitidos. Ou mais. Você tem oito milhões de trabalhadores que estão ainda contratados, mas recebendo o abono de emergência do salário e desemprego que nós aprovamos ontem, mas que só dura 60 dias, já passou os 60 dias, vai acabar agora, esse mês. Então, as empresas podem voltar a funcionar, mas vão funcionar como? Se não tem consumo, se as pessoas não estão comprando. Então, até a economia voltar a funcionar na plenitude, nós vamos ter um período muito grande de desemprego. Agora, o que o governo vai fazer para atender essas pessoas? Nós estávamos com 11 milhões de desempregados, vamos chegar, eu acredito, até 18, 19 milhões de desempregados. Então, o que o governo vai fazer? Nós estamos defendendo que o governo tem que manter os 600 reais para garantir que o povo tenha dinheiro para pelo menos comprar comida, comprar remédio, comprar o mínimo necessário. Então, na nossa luta agora, o Fernando, é para prorrogar esses 600 reais. Nós já apresentamos o projeto para durar um ano os 600 reais. Então, já passou dois meses, seria mais dez meses pela frente. É isso que nós estamos batalhando lá agora. E isso nós temos que dizer para o povo aí. Porque o povo aí, os ambulantes, o pessoal aí dos bairros vai falar, pô, mas onde eu vou trabalhar? E realmente vai ter uma dificuldade muito grande de trabalho. Então, é uma situação difícil, mas nós estamos na luta, estamos na batalha lá. Então, eu, um pouco antes de entrar na live, eu falei com o Genildo de Maresias e ele pediu que eu levasse para você, Zara, exatamente isso que você está respondendo que a gente tem debatido até agora. Eu vi que ele fez um comentário aqui, então já vou citar. Ele pediu para que os deputados fizessem algum tipo de auxílio aos ambulantes. E esse prolongamento dos 600 reais para um ano vem exatamente atender essa categoria geral de pessoas que estão sem renda durante esse período de pandemia. Então, Genildo, é isso aí. Os deputados estão lutando para expandir os 600 reais para um ano. E eu acho que por enquanto é isso, né, Zara? Também a gente não consegue prometer muita coisa e além disso porque o deputado não é o presidente, nem o governador, nem o prefeito. O problema, gente, é que nós estamos com um governo que não quer nem saber do povo. Nos Estados Unidos, que o Trump é o presidente, ele já gastou 2 trilhões de dólares para sustentar o povo. Porque lá, da noite para o dia, teve 20 milhões de desempregados. Porque lá nos Estados Unidos, eles mandam o trabalhador embora sem pagar nenhum direito. Então, mandar embora é que nem assim. Bom, não está precisando, manda embora. Se precisar, contrata. não tem registro em carteira, não tem nada disso que nós temos aqui. E eles querem que o Brasil fique do jeito que é lá. Então, mandaram 20 milhões embora, mas o Trump foi lá e botou 2 trilhões na economia e já anunciou que vai matar mais 1 trilhão. Na Inglaterra, o governo está pagando 80% do salário. Então, o trabalhador que estava empregado, que está parado, não é a empresa que está pagando, é o governo. Foi lá e botou 80%. E é tudo governo da direita, não é governo de esquerda, não. Então, o que está acontecendo? Esses países vão superar a crise rapidamente e o Brasil vai ficar patinando. Porque, imagina, o Gilson falou aqui, tem remédio de 140 reais é de alto custo. Deixa eu dizer para vocês, remédio de alto custo é aquele remédio que custa mil reais por dia, certo? São aqueles remédios muito, com pouquíssima produção, caríssimos. 140 reais é caro, lógico que é caro, mas não é um remédio de alto custo. Quando a gente fala alto custo, é aquele remédio que o trabalhador não tem a menor condição de pagar, não dá nem para pensar. Então, nós temos que, o nosso povo tem que ter renda, porque se o povo tiver renda, o povo consome. se o povo consumir, a economia cresce, desenvolve, e o Brasil vai para frente, gente. Se parar a economia, é um inferno, é um inferno. Então, nós estamos aí, gente, olha, com a nossa audiência, daqui a pouco nós vamos dizer aqui quantas pessoas estão acompanhando, e eu quero pedir ao Gilson que fale um pouco do esporte aí, Gilson. Como é que vocês têm trabalhado isso? Deputado, primeiramente, eu vou falar um pouco do esporte, mas antes eu quero, depois que o senhor comente, deputado comente, sobre o tratamento da cloroquina, que São Sebastião está usando esse método de tratamento. Pelo amor de Deus! Tá, desde o início da COVID, que o prefeito adotou esse tipo de tratamento aqui, está sendo usado para todo paciente que dá entrada com sintomas, entendeu? e nas lives dele é o que comenta o tratamento da cloroquina e da... e dos cloroquiaquina. É isso? Então, sobre o esporte, o esporte aqui, como citei no começo, é um... praticamente está abandonado, comparando o modelo de esporte que a prefeitura faz em São Sebastião é praticamente zero, não tem incentivo. Oi, Barra. Parou aí. Parou? Fala um pouquinho, Fernando, daqui a pouco volta o caboclo. Então, isso que o Gilson falou a respeito do uso da cloroquina é verdade e impressionante que deve ter, com certeza, uma equipe médica que está ministrando isso para as pessoas. O que a gente fica feliz é que, por enquanto, a gente quer acreditar que nenhuma das quatro pessoas morreram por causa desse tratamento, derivado da cloroquina, porque a gente sabe que cientificamente, nos estudos do mundo inteiro, não recomendam o uso da cloroquina, mas tem sido usado aqui, sim. E como é um protocolo médico, sabe, Zara? Eu não me sinto muito confortável em falar a esse respeito. De qualquer forma, acho que muito estranho, porque aqui em São Sebastião é um protocolo para todos os pacientes. Então, o prefeito fez uma live, sabe o que acontece aqui, Zara? Todo dia tem um espetáculo. De uma hora, o prefeito fazendo campanha eleitoral, chegou até a ter o nome dele na live, na página pessoal dele no Facebook, fazendo campanha eleitoral escancarada a respeito da pandemia. Todo dia. Então, é um horário eleitoral gratuito do prefeito. E como as pessoas precisam de informação, acabam acompanhando. e ele veio nessa rede municipal, vamos dizer assim, da rede social, dizer que a cloroquina estava sendo oferecida a todas as pessoas que são infectadas pelo coronavírus. Então, você tem um tratamento aqui, Zara? Para todo mundo com cloroquina. Olha só que beleza. A cloroquina tem um problema, né? Todas as pesquisas aí já disseram que ela não tem eficiência, eficácia. e pior que isso, tem muito efeito colateral, principalmente a arritmia, que pode levar a pessoa a infartar. Então, é uma coisa que não deveria estar sendo destinada. E Bolsonaro fica com essa essa bobageira dele e as pessoas, os médicos, alguns médicos acabam entrando nessa, né? Então, é isso. Fernando, nós estamos já terminando aqui, já está chegando nos 40 minutos da nossa live, né? E eu queria aqui deixar um grande abraço aí para todo o pessoal de São Sebastião, do Litoral Norte, e queria que você também falasse aqui, por fim, né? Nós aqui precisamos juntar o povo, unir o povo, fazer um grande movimento para tirar esse Bolsonaro, né? Como é que você tem aí as forças políticas aí de São Sebastião? Os bolsonaristas estão muito fortes ou a gente consegue ampliar aí, trazer mais gente para essa campanha no Fora Bolsonaro? Olha, Zara, eu vejo que o bolsonarismo, ele é muito resiliente, né? A gente vê um movimento de base muito relacionado às igrejas, às igrejas neopentecostais, e é uma turma muito fiel, que não obedece e não é guiada muito pela razão, mas pela paixão, pela emoção, e principalmente por uma emoção, infelizmente, que não é positiva. a emoção de ser contra o outro, a emoção que não é construtiva, né? Eu vejo que a gente passa por um dos momentos mais tristes da história do Brasil, mas isso não pode ser motivo para a gente desanimar. Muito pelo contrário. A gente tem exemplos, e um dos grandes exemplos que nós temos, Zara, é o do seu pai, um batalhador, um lutador pela democracia, e que a gente tem que olhar para essas pessoas, na capacidade dessas pessoas que fizeram a resistência no passado, que fazem parte da história do Brasil, e que no momento mais difícil, mais difícil, teve do lado do povo, teve do lado da democracia, e eu vejo que a história lá atrás, o desafio, e a gente não escolhe, né, Zara? A gente queria estar continuando um projeto popular de desenvolvimento do Brasil, ampliando as oportunidades para o povo negro, para o povo pobre, vendo um monte de médicos saindo das periferias, vendo aquele Brasil de igualdade, de oportunidade que a gente viu acontecer durante os 13 anos de governos do PT. Só que, rapidamente, olha só como a roda da fortuna gira, né, e gira do ponto de vista coletivo. Rapidamente, a gente se viu colocado nesse momento atual, onde a luta pelo retorno da democracia, porque a gente já vive um governo militar, é o desafio de nosso tempo. Então, é hora da gente realmente juntar todas essas pessoas, chamar as pessoas à razão, ter uma conversa franca com cada uma das pessoas que ainda votam e apoiam o Bolsonaro, porque é só na conversa, é só no pensamento coletivo que a gente vai conseguir produzir uma sociedade mais justa e um Brasil melhor. o desafio está com você, Zara, e você pode contar com a gente, a gente confia na sua representação e a gente está junto para esse desafio de fazer a democracia vicejar de novo no nosso país. Um abraço para você. É isso aí, Fernando, muito obrigado. Vamos organizar todas as forças políticas aí contra esse Bolsonaro, porque esse cara vai destruir o nosso país, destruir a democracia, levar o povo à miséria, certo? Essa é a situação que nós vamos viver se nós não tirarmos o Bolsonaro. Por isso, nós temos que organizar, chamar aí as forças políticas democráticas, porque uma coisa é a disputa eleitoral. Então, nós vamos ter candidato aí, vai ter outros partidos, o PSDB vai ter candidato, o PMDB, mas nós temos que chamar aqueles que acreditam na democracia, que não estão nesse embalo aí do Bolsonaro. chamar todo esse povo aí para a gente se reunir e formar uma grande frente de oposição contra ele. Na eleição municipal, a gente disputa, faz aí, cada um bota seu candidato, não tem problema nenhum. Mas nós precisamos garantir a democracia, porque o que eles querem é fechar o Supremo Tribunal Federal, é fechar o Congresso, é colocar... Bom, os militares já têm 3 mil militares no governo, mas eles querem mais, entende? Então nós precisamos parar o carro dessa turma. Gente, sábado, não, hoje é sexta. Sexta? Pô, eu estou pensando no sábado. Hoje é sexta, eu tenho uma reunião agora aí do Colégio de Líderes e uma reunião da CPMI, das fake news, e nós vamos continuar trabalhando junto com vocês. Então, ó, o Gilson voltou aí. Gilson, nós estamos terminando, Gilson. Dá uma palavra final aí para o nosso pessoal aí, um grande abraço aí para você. Deputado, eu sou repentista, eu fiz três linhas de repente aqui, de cordel, para concluir. Está chegando a eleição, tudo isso vai passar. O voto tem poder. O voto tem poder de eleger e tem o poder de tirar. A cidade está em abandono. O prefeito não é o dono. Quatro anos vai passar. Agradeço ao deputado por sua disposição. Foi a favor do auxílio que ajudou toda a nação. Agora, unindo força para ajudar São Sebastião. Agradeço aos ouvintes, ao Fernando também. Vamos fazer a diferença no caminho do bem. O coronavírus vai passar. Esse prefeito vai também. Aê! Muito bom, muito bom. Obrigado, o cara é artista. Eu vou falar, viu, Gilson? Esse povo do Nordeste é realmente fantástico, né? E o Gilson é fantástico. Muito bom. Gente, olha, bom dia para vocês, certo? Se cuidem aí, cuida aí da saúde, que nós não podemos vacilar, certo? Eu já peguei o coronavírus, graças a Deus, não tive problema nenhum. Já passou 20 e tantos dias aí, já estou imune, mas tem gente que pega o coronavírus e sofre. Vai para o hospital, depois vai para o TI, e tem gente que morre. e infelizmente já morreram mais de 20 mil pessoas. Provavelmente o número é maior que esse, porque muita gente não é nem testada. Mas vamos lá, gente. Força na luta, um grande abraço aí para todos vocês e muito obrigado pela audiência. Valeu! Valeu! Valeu, deputado. Valeu, deputado.